A MTV era a nossa companheira da vida no que diz respeito ao entretenimento musical E a coisa, principalmente a partir dos anos 2000, ficou somente na música Muitos programas de entretenimento e comportamento começaram a rolar Na saudosa versão tupiniquim da MTV Isso tudo é combinado? O horário também, pô? Aí assim, tem... Isso aqui é um taxicã, né? É o que faz a iluminação geral Tem dois queimados Ou então eles conseguiam misturar as duas linguagens numa coisa só com maestria Com o programa que mais me influenciou como produtor de conteúdo aqui na internet O Top Top MTV Ex-Rose, vocalista do Guns N' Roses, atacou o Kurt Cobain porque disse que não gostava do Nirvana Mas os anos passaram e ele disse que gostava sim Sem contar os inúmeros desenhos e animes que passavam madrugada adentro Tretas e polêmicas E até a audácia de mandar você sair da frente da TV e ler um livro Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo Desliga a televisão e vai ler um livro De fato, muitas coisas loucas aconteceram na MTV Seus programas icônicos e tudo mais Vamos relembrar um pouco disso? Mas antes de começar a bagaça, já comenta aqui embaixo qual era o seu programa preferido Eu quero saber, tô curioso Vamos começar então mais um Caixa TV Ele estava presente no assassinato do próprio pai E agora... Chegou a hora da vingança Afro Samurai Estreia neste sábado Dez e meia da noite Um dos momentos mais marcantes da época Foi essa chamada Porque eu tava lá com os meus 21 anos E ainda gostava de Dragon Ball E conhecer uns animes novos E eis que começou essa saga soturna e sanguinária do Afro Samurai Além dele, era comum a gente assistir, depois do Fúria O Beavs and Butt-Head e o South Park Mas desses dois a gente já falou demais, né? Claro, o Beavs and Butt-Head merecem uma menção especial, vai Isso porque eles foram os primeiros a fazerem react de bandas pelo mundo Muitas coisas eram importadas como o Celebrity Deathmatch Que colocava os músicos e artistas da cultura pop numa espécie de WWE gore Que só acabava quando uma das figuras ia pro sábado Essa coisa de sangue e vísceras era bem comum no final dos anos 90 e começo dos 2000 E a gente vivia muito bem e obrigado com essas iguarias cartunianas Raptory Friends era o puro suco do politicamente incorreto Traduzindo, era uma delícia cremosa Com o sucesso desses enlatados gringos A MTV BR começou a investir numas produções próprias Como o Mega Liga DVDs Paladinos Toma a mão na cabeça vagabundo Vixe, que porra, que porra foi essa rapaz? Eu, hein? Agora chega! Vocês vão morrer! Antigos espíritos do mal! Interrompa o que vocês estão fazendo! Eu venho atacar a Mega Liga! Rockstar Ghost Que tinha como protagonista o nazi do Ira Fogo é de mortes acima Mulher quando quer dar Ninguém segura isso Qual é, nazi? De novo essa história, rapaz? O De Georges Então, senhor Fornalha Agora vamos para o terceiro item O som Se preocupa não, fiote, que o som é bom É sujinho, mas é honesto E claro, o Fudêncio Esse em particular eu não tinha o menor saco pra ver Ô, Fudêncio Tá certo que você salvou o mundo do Marcos Mignon aí, ó Mas tá na hora de parar, né, pô? Mas antes dessa explosão de cartoons em flash A MTV tinha umas vinhetas com animações tosquérrimas E sem noção Lembram do Garoto em Chaqueca e da Vaca Lática? Eram sensacionais Sabe, Vaca Lática? Eu queria ser como você Obrigado A fase inicial da MTV das bandas DK Tinha um outro programa que continha umas animações Chamado Liquid Television Esse só os 45 pra frente vão lembrar Ei, crianças Iluminem suas manhãs com os Maiters do Capitão Zarkast Maiters Super doces, ultra crocantes Super embalagem envenenada para você curtir Assistindo o sediado do super herói mais esperto do mundo Eu É muito bom E preciso fazer uma menção honrosa ao I On Flux Outro clássico obscurecido pelo tempo Live in Lettlie That's my motto And if you disagree I'll destroy you Essa época era foda, cara E sempre que eu falo da MTV Eu fico afartando algum programa Porque foram muitas coisas ali na época Sem contar que tem coisas assim que nem eu mais lembro Ou então eu não conheci Porque eu fui sintonizar a MTV a partir de 99 Porque era mó treta sintonizar aquela jossa Numa televisão comum Apesar de muitos odiarem a fase 2 miniana Eu gostava muito do Descarga Me TV Um programa falando de nada sobre nada E o caos pairando no ar Eita aí, fecha a bagagem agora O terror, o terror O terror, o terror O charme desse programa era justamente não ter uma organização E sair da pauta total Era uma coisa meio caótica e sem noção O estúdio era largado E o Marcos Mion com o Mionzinho Andavam pelas dependências da emissora E não falavam coisa com coisa O Mionzinho é o único cara que eu conheço Que socava a bolacha vindo Jaspion, né? Juro, cara Quem é que soca a bolacha vindo Jaspion? Eu, eu, mano Nessa época eu tava mais de olho no coquetel, tá ligado? Aquele programa do Mier Que as meninas faziam Pupi O vinha Pupi Dessa fase mais entretenimento e comportamental 15 minutos rompeu um pouco o padrão de VJs com Residência Paulistânia E contrataram o Marcelo Adnet e o Kiabo para apresentarem a bagaça A primeira temporada foi sensacional Depois deixaram de ser 15 minutos e o negócio perdeu a graça Virando um humor pastelão pra cacete O Radialista Mas o que que é essa? A intimidade, a amizade O que 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 é esse? É Brasil É século XXI É o terceiro milênio É tudo isso Uma outra pérola magnífica era o MTV Sports No começo eram reproduções lá da gringa Mas depois eles acertaram uma parceria com a produtora Bolovo E aí a brincadeira ficou mais legal Ah, é um talento esse cara, um talento Uma aceleração e depois tentar puxar um pouco mais Eu gostava bastante das produções dos caras Eles viajavam pelo Brasil junto com algum atleta do skate, surf ou qualquer outro ligado aos ditos esportes radicais Outra onda que MTV explorou foram os programas de comportamento Vinte e poucos anos foi um que marcou demais O barato era que eles pegavam pessoas comuns e anônimas E mostravam seus sonhos e projetos O dia a dia e a vida particular numa espécie de daily vlog Por outro lado, explorando o mundo das bandas famosas da época O Família MTV fazia o mesmo que o vinte e poucos anos Mas com a galera que bombava na cena roqueira da época Primeira aula do ano Devido a ser pelo Augusto que eu vou direto Teve também uma série que eu acho que poucos lembrarão O Descolados A história girava em torno de três amigos e suas respectivas vidas na capital paulista E eu não perdia um episódio Tinha também o Arthur, o estagiário Que me fazia viajar na ideia de um dia trampar na MTV Infelizmente, eu não consegui Caralho, nem acredito que eu vou falar com o Marcão O São Marcos, pentacampeão mundial Deixa eu ver aqui Júnior, Cacá, Luizão Marcos, Marcos, achei E aí, tudo bem Arthur? Como é que tá? Mas você é o Marcos, cara? Sou o Marcos Você é o Marcos? O Marcos Mas você é o Marcos do Palmeiras? Não, eu sou... Não, cara, o Marcos é o São José Tinha um outro lance que eles também foram pioneiros Os games envolvendo batalhas de clipes e interação do público através do voto Quando você pesquisa sobre os programas que foram criados pela MTV Abre uma lista quase que infinita E se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, sobe a hashtag Faz caralho Já aproveita também e vem no primeiro comentário fixado aqui embaixo E clica nesse link que tá aqui Entra na sua comunidade lá do WhatsApp Você vai receber várias atualizações E também eu vou começar a colocar algumas coisas de bastidores ali Pra vocês acompanharem o meu dia a dia E também tem o Facebook A página eu criei lá Se você ainda é velho e usa Facebook Dá uma sacada lá porque também eu vou postar coisa lá Conteúdo por lá, beleza? Aguardo vocês, dá essa força aí Primeiro link fixado aqui nos comentários A MTV também arrumava um jeitinho de ajudar o cenário underground O Cover Nation era um programa que colocava bandas amadoras Para disputarem entre si Para ver quem era a melhor banda cover Tinha também o Banda Antes E várias bandas de conhecidos meus tocaram lá Eram bons tempos de Rua Augusta e Teodoro Sampaio lotadas Mas não só de flores viveu a MTV E várias tretas rolaram também Como a do Menzon causando no VMB e quebrando o púlpito O Block Parry também no VMB fazendo playback e o público puro A clássica vai ao Restart Afinal, naquele ano eles levaram quase tudo no VMB E o vencedor é... E teve também a enfadonha treta do dado Dolabella Essa será eternamente lembrada Que cena ridícula Que cena ridícula Que você está louco meu irmão? Que você está louco meu irmão? Que isso? Você está louco você? Você está aí meu Você está aí Você está aí mano Com o avanço da internet e a galera tendo telefônica em casa A interação com o público ao vivo começou a ser mais comum nos programas Um que eu curtia muito com o casé era o teleguiado E aí vai, pergunta uma coisa para a Soninha aí E aí Soninha, o que você está achando desse burrice todo aí Você já falou rapaz, você já falou, vamos chamar outro astronauta Eu vou falar uma coisa que eu acho, eu não acho que tinha que ser só assim A união dos clubes de São Paulo contra o Botafogo E com a contratação da belíssima Marimun nasceu o Scrap MTV Que pelo nome você pegou a referência, né? Eu acho o seguinte A bossa nova, as pessoas querem sacralizar a bossa nova É uma coisa intocável E a gente pode criticar ou fazer ruptura Pegar e fazer uma outra parada Você não, você tem que respeitar os cânones da parada Ah, o fulano é um... Então acontece o seguinte Você, em vez de olhar para frente, que é o sentido da vida Você olha para trás e fala Ah, aquela foi a época dourada Aí você vira um seguidor Você vira um museólogo Uma pessoa chata Uma pessoa que vai assim Agora eu vou reeditar o que o João Gilberto fez Porque aí o cara é um seguidor É um clone de terceira categoria E o Overdrive foi uma inovação no conteúdo independente brazuca Antes mesmo de se pensar no YouTube Eu era um moleque fodido e desempregado E não tinha nenhuma câmera para fazer um conteúdo Para enviar lá para o Overdrive Mas eu sempre tive vontade Na época eu ficava assistindo E morrendo de vontade de produzir alguma coisa Eu lá tinha várias ideias Queria ter feito parte dessa época aí, cara Bons tempos Essa foi uma primeira parte para falar Dos experimentalismos e maluquices Da nossa saudosa MTV Brasil Se esse vídeo for bem A gente faz uma segunda parte Então já vai montando aqui embaixo nos comentários Os programas que faltaram Que vocês lembram aí Que vem na memória de vocês Antes de sair desse vídeo Cola no primeiro aqui embaixo Tem um videozinho aqui Contando a história da MTV Como tudo surgiu lá na gringa Até chegar aqui no Brasil Aguardo vocês lá Forte abraço Falou!